A matéria de hoje vai ser de português e vocês vão aprender o alfabeto todo certinho. Então vamos começar. Vocês sabem... Vou continuar falando aqui. Vocês sabem que eu gosto muito de chamar para o quadro para responder, então vou chamar alguém aqui, tá bom? Vamos ver aqui, cebolinha? Cebolinha? Tá na sala de aula? Gente, cadê o cebolinha? Cebolinha tá aqui dormindo, professora. E agora o que eu vou fazer? Cebolinha? Cebolinha, você quer? Eu não quero, eu quero dormir. Cebolinha, não, não pode. Eu quero dormir. Eu não vou ter aula hoje. Não vou ter aula hoje. Vai ter sim. Meu cérebro tá mandando que não. Cebolinha. O que? Cebolinha. Deixa eu dormir, professora. Você nunca deixa eu dormir. Aqui não é um lugar de dormir. Deixa eu dormir. Aqui é um lugar para estudar. Eu não quero. Vai sim. Mas eu não quero. No caso disso, vai perder um ponto por não ir fazer atividade. Vai lá responder. Essa professora, viu? Chega de nada. Vai lá responder. Nhafi. Eita. Tá me tomando? Aqui, Cebolinha. Que letra é essa? É Y. Que Y? Que letra A, menino? Oxi. E essa aqui? Essa daqui é fácil. Essa é a E. Que E, menino? É letra C. Tá vendo? É por causa desses pontos que você não tá conseguindo fazer as tarefas, ó. E essa aqui? Essa aí é a X. Meu Deus, ela é letra S. E aí, vai sentar, vai. Já perdeu o ponto. Vai ficar lá. E não vai dormir. Que burro. Dá zero pra ele. Que trabalho vai ser da sua? Vamos continuar a aula com outra pessoa? Que o Cebolinha não tá com nada hoje. Ai. Então, vamos continuar a aula, né, gente? E agora, vem cá, você. É, mas... Eu? É, você mesmo. Ai. Ô, professora, eu tô com fome. Tô com fome agora, né? Tô com fome. Sim. Eu não tomei café, porque eu acordei muito tarde. Então, depois você come, tá? Depois eu tomo aqui. Você vai comer. Bom, aqui. Se eu acertar as palavrinhas, você vai ganhar um ponto nessa tarefinha, tá bom? Uhum. Que letra é essa? Essa é a A. E essa? Essa é a X. Não, é letra B. É B? É A. E essa? É C? Sim. E essa? É... É D? Uhum. E essa? É? Sim. E essa? F? Você já ganhou os seus pontinhos. Agora vai lá sentar. Ô, professora, eu posso comer? Não agora. Ah, professora, eu tô com fome. Eu não tomei café. É. Cebolinha, você tá voltando a dormir, Cebolinha. Como pode, Cebolinha? Que menininha é esse? Cebolinha. Eu tenho que chamar seus pais. Cebolinha. Cebolinha, acorda. Eu não quero. Você quer acordar? Não quero. Eu vou ter que chamar seus pais aqui pra escola pra levar vocês pra casa? É, me leva pra casa pra dormir. Mas vai ter depois, né, Cebolinha? Depois eu recupero pra dormir. Ah, não. Você tem que ficar acordado e sentado que nem seus amiguinhos aí do lado. Ai, professora, você também tá com sono, vai dormir? Eu não posso. Tô que sair porque ainda tem aula e você tem que ficar prestando atenção pra poder passar de ano. Ah, Fih. Meu Deus do céu, essa cebolinha não tem jeito, não. Ai, professora, tem uma cobra atacando aqui. Ai. Meu Deus. Tem uma cobra. Tem uma cobra. Tem uma cobra. Tem uma cebolinha. O que é isso que eu... Tem cobra, Ziz, tá tocando nela. Aonde? Ai, a cobra. Não tem nenhuma cobra, Cebolinha. Tem cobra, sim. Você está vendo coisa. Aqui, a cobra. Não tem cobra. Não tem cobra. Não tem sim, professora. Eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora. Não, você vai ficar aí. Eu vou me embora. Então eu vou trocar você de lugar. Mônica, fica aqui pra ver se você vê alguma cobra. Fica aqui. Pronto. Tô vendo cobra nenhuma. Tá vendo, Cebolinha? Só imaginação. Que imaginação que tem cobra. Olha aqui ela agora. Então eu vou me atacando. Não tem cobra, Cebolinha. Não tem. Não tem cobra. A cobra aí tá do seu lado, professora. Não tem nenhuma cobra. Tem sim, ela tá do seu lado. Não tem nada aqui, ó. Não tem nada do meu lado. Tem uma cobra aí, Ziz. Não tem ideia. Então eu vou dormir. Não quero. Acorda. Deixa eu dormir. Não, Cebolinha. Por quê? Me manda pra casa. Não, não pode. Quero dormir. Só pode mandar pra casa se estiver doente ou se os pés ligarem e... Cebolinha, para de brincadeira. Só porque eu disse... Ele tá fingindo, professora. É, eu tô sabendo. Cebolinha, não adianta fingir. Não é isso, não adianta. E você vai estudar do mesmo jeito. Eu não quero. Não. Eu não vou estudar, professora. Você vai estudar assim. Não vou. Vai. Fica aceitado, não deixe. Eu não quero. Você vai ficar aceitado. Deixa eu ver. Vem você agora, mãe. Tá bom, tô indo. Aproveitar pra fugir. Eu vou fugir! Eu tô fugindo! Ele tá fugindo! Ele tá fugindo! Ele tá fugindo! Ah, eu vou fugir! Cebolinha tá fugindo! Eu peguei! Ana, não é pra falar! Eu peço. Isso aí, gente. Vamos continuar o vídeo. Eu tô fugindo! Eu vou fugir! Vamos embora! Eu vou fugir! Eu vou fugir da escola! Eu vou fugir! Eu vou fugir! Não vai! Eu tô fugindo! Eu fugi! Eu tô fugindo pra casa! Ah, mãe! Mãe! Oi! O que foi? Eu tô muito feliz. Por que que tá feliz? Porque hoje não tinha aula. A gente só teve recreio. Como assim só teve recreio, menino? Só teve recreio. Não é possível. Não é possível. Só teve recreio, mãe. Acredita. Só teve recreio, é sério. Eu tô fugindo. Eu tô fugindo. Eu tô fugindo.